Eu pergunto o seguinte, se num processo, num desses processos, alguém fez um acordo e devolveu dinheiro, também esses atos, essas ações são anuladas? Sim, sim, isso é um ponto muito importante, que as pessoas não estão atentando para isso, a Operação Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção do Brasil e possivelmente da história da humanidade, é uma operação que já devolveu para os cofres públicos mais de 4 bilhões de reais, valores devolvidos por réus que foram condenados, que reconheceram a prática de crime de corrupção, de formação de cartel, então a partir do momento em que o Supremo entender que um juiz que conduziu a operação por mais de 5 anos, quase 6 anos, era um juiz suspeito, tudo tem que ser anulado, então a homologação de acordos de colaboração também tem que ser anulado, então os valores que já entraram nos cofres públicos da Petrobras terão que ser devolvidos aos criminosos, e como é que fica essa situação? O que eu penso, independente da minha opinião, se ele era ou não suspeito, que evidentemente ele, no meu entendimento, ele não era suspeito, ele não era um juiz parcial, ou seja, ele era um juiz, perdão, ele não era um juiz parcial, ele era um juiz imparcial, ainda que se entenda que havia suspeição, a justiça deveria ter decidido nesse sentido mais rapidamente, não sete anos depois da operação, a justiça tem que ser pacificador de conflitos, não gerar conflitos, não é uma operação pequena onde foi preso um policial porque exigiu 50 reais em uma esquina para não multar alguém, é uma operação gigantesca, onde mais de 100 pessoas foram condenadas e todo esse montante devolvido. Então, pelo que consta, desde 2018 que consta esse pedido no SPF, então a justiça, quando ela é tardia, ela não é justiça, não podemos viver numa insegurança jurídica nesse porte.